Você quer me pegar? Eu sou voal Cuidado, hein? Eu sou vingadora O violino do TV Tava no caminho, indo de floresta Desviei a rota, fui parar numa floresta Ouvir o ruído, era um novo mal Ele quer mijinho, ó, ele quer me dar gagal Chapéuzinho tá comendo, comendo tudo louco mal Ele quer meridinho, ó, ele quer fazer o grau Chapéuzinho tá comendo, comendo tudo louco mal Ele quer meridinho, ó, ele quer fazer o grau Grau, 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 vai! Eu quero fazer o grau Grau, 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 grau Eu quero fazer o grau Eu quero fazer o grau Não quer fazer o crawl, não quer fazer o crawl Não quer fazer o crawl, não quer fazer o crawl Não quer fazer o crawl, não quer fazer o crawl Não quer fazer o crawl, não quer fazer o crawl Já saiu pra mim Eu tava no caminho, indo de floresta Desviei a roda, fui parar numa floresta E ouvi o ruído, era o tal do louco mau Ele quer me xingar, ele quer me dar legal Chapéuzinho tá com medo, com medo do louco mau Ele quer meridinha, ele quer fazer o grau Chapéuzinho tá com medo, com medo do louco mau Ele quer meridinha, ele quer fazer o grau Crau, 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 eu quero fazer o grau 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 Sinta o solo do poder Vem da glória Vou ensinar o passinho do grau assim ó Faz o grau Faz o grau, faz o grau Olha o passinho do grau Aí virou Chama o grau Vai! Ou quer fazer o grau Vem! Ou quer fazer o grau Ou quer fazer o grau Ou quer fazer o grau E quer fazer o grau E quer fazer o grau Ou quer fazer o grau Ou quer fazer o grau Agora que você já aprendeu o grau Você vai virar meridinha Sim, Jim, Michael Jonathan Sim, seu prato Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais